Eu vou explicar. Eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu vim dizer... Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo, e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. E aí E aí E aí Obrigada.